Ninguém de dentro de si, não sobra a mulher do ar Ninguém com o dinheiro que tem, não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que bom, não cai, mas senti ele cai, cai bem Capoeira me mandou, dizer que já chegou Chegou para lutar E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor Tristeza, camarada E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor Ninguém de dentro de si, não sobra a mulher sem amar Ninguém o dinheiro de quem, não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que bom, não cai, mas senti ele cai, cai bem Amém E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor E o pau me confirmou, vai ter a briga de amor Obrigada por estar conosco este evento.